Bom galera, estamos aqui na continuação do jogo Vamos lá, vamos ver o que tem que ser feito Vamos queimar esses bichos aqui Bom, para queimar eles tem que ser para o fogo, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Fizemos o... eita ferro A gente construiu um esqueminha ali, mas é o Sam que vai ter que fazer a fogueira Vamos atrair eles para cá Sam... corre lá, Sam Não, Sam Aí Beleza Pô, eu não consigo pegar o negócio Bom, está mandando eu vir para cá O que tem aqui? Ah, tá, tem que jogar aqui Ah, eu peguei a tocha, agora eu tenho que vir acender ela aqui Beleza, acendi Tome Agora está faltando só um Agora eu tenho que ver onde é que eu tenho que jogar Beleza Beleza Joguei ali Peguei, opa Peguei aqui Acendi E tome Mais um que foi para fora Cadê? Tem outro negócio aqui Opa Tem que jogar aqui Os caras não dão desconto, velho Toda hora atrás aqui, sem parar Peguei Nossa, me deu uma pancada, eu caí na fogueira É, só que eu caí Com uma parada para detonar você também Vou dar uma surra nesse cara aqui Só para ir parar de encher o saco Bom, acho que falta um Cadê o negocinho, cadê? Bom galera, eu peguei o Sam aqui, o Sam tem uma tocha guardada E agora é só queimar o último cavaleiro negro Beleza, eles estão alertando o Aragorn que o Frodo foi esfaqueado por uma lâmina Morgul E galera, a gente vai finalizando por aqui Se você gostou se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a divulgar Obrigado a todos por terem assistido e até o próximo vídeo, valeu!